O que é que tem a alma, essa sombra aqui na cana, aqui ó, que eu assombrei? Aí! Dá a bola, a bola é minha. O que? É, 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 cadê o saco em sete? Um jogo normal? Não, não é isso não, eu até que depois não tá com o saco em sete não, né? Quem ganha é saco, tá? Só pra cada tipo dá, mas vai. Primeiro sete é tal, depois tal, depois tal. É, primeiro você ganha outra coisa da cana, segundo ganha outra coisa da cana, segundo ganha outra coisa da cana, então qual é a lógica? Porque é um, é, é um, um. É, um, um, né? Vamos lá. Thiago, posta de vontade com o técnico. As dois juntos, vai. Ai! Olha aí, só fica abrito correndo. Cai no chão! Aí ó, cai no chão, preguiça! E não cai direto não, a arena não machuca não, vai embora! Pega a bola. Você fez mesmo é o que eu fiz? Só que gritando. Fácil! 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 Extremamente fácil para você! Fácil! É isso aí! Essa é a 1, essa é a 1 Essa é a 1 Vamos Thiago Vai cara Vamos Você consegue velho Abacalhou Quase em pé Você consegue mano Vamos Força Quarta a 2 Acabou viu Vamos Acabou meu amigo, quarta a 2 Joga difícil, bem difícil Tá desesperado Vamos Concentra 100% Vamos Olha Se você joga assim você troca lá Olha Tá vendo Traz atenção A minha técnica é sua força de vontade Estou ganhando Estou ganhando você só uma técnica Vai cá 6x2 Ah não Não Desistiu mesmo Vai Conta até 10 Conta até 10 aí vai Aqui não adianta Conta até 10 vai Conta até 10 vai Porra mano 7x2 Põe na sua cabeça assim ó Eu vou cair Eu vou cair O meu cérebro não vai me bitolar Não é o que eu acho É a realidade Eu vou cair Eu vou dar o meu máximo Meu cérebro que vai Que se exploda Quem manda no meu corpo sou eu Não é o meu cérebro Vamos É assim que faz Repete comigo Vai vamos Uma ducha ali 2x7 Ó Técnica com vontade Tá vendo Você já desistiu Você já desistiu Thiago Você já desistiu Thiago Bota do seu lado Você já desistiu Você não mexe Já entrei na sua cabeça Já entrei na sua cabeça Acabou o jogo Vai cara 8x2 Ó Se você não vai ó Se você não vai ó Fica olhando pra mim ó Tá vendo? Você fica olhando pra mim Fica olhando pra mim Thiago Você tá olhando 9x2 Tá vendo? Tá vendo? Ela ia chegar nunca Tá vendo? Mas você cai Porque eu mando no meu corpo Vambora Que areia ó Ela chuca não Aí ó Já o pescoço tá arredinho né? Já o pescoço tá arredinho né? Olha lá Thiago Tô falando né Tô falando né Tô falando né 4x10 Pera aí Vai Agora já era Agora já era Viu? Furou Vai lá